E aí, pessoal, inimigos de Jair Bolsonaro colocam a culpa do Bolsonaro. O Dória, que é inimigo de Bolsonaro, coloca a culpa por mortes de coronavírus, se não me engano, né? Governador de São Paulo, João Dória, no seu quarta-feira, decreto que coloca todo o Estado na fase vermelha, a mais restritiva do Plano São Paulo contra o coronavírus, onde apenas serviços sociais funcionam durante 14 dias. Em coletiva da empresa, Dória culpou Bolsonaro pela morte de números no país. Ah, pessoal... Bom... Eu ia falar uma coisa aqui, mas como eu não tenho provas, é melhor eu ficar quieto. Mas, se você é a favor do Dória... Veja esse vídeo. Se você é a favor do Dória, pesquisa no... Na internet, fila da fome. Eu quero ver se você for vítima... Da crise financeira, você vai ficar a favor do Dória. Eu quero ver! Mais vacinação, mais vacinação... Mais vacinação, mais vacinação... Mais vacinação, mais vacinação, mais vacinação... Mais vacinação, mais vacinação, mais vacinação, mais vacinação... Obrigado.